Um certo dia, em uma cidade pacata, onde moravam pessoas simples, um homem caminha pela floresta e encontra um portal. Fica curioso e, com medo, resolve avisar o pessoal da vila. Todos vão olhar e, como é do ser humano ser muito curioso, resolvem entrar no portal. Quando passam no portal, encontram um mundo maravilhoso, porém muito perigoso, habitado por criaturas nunca vistas antes. Tentam voltar, mas o portal está fechado. Se refugiam em uma caverna próxima e lá encontram um inscrito falando que uma vez nesse mundo só poderá sair ao completar 10 gerações de sua família. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho